Olá, no Conversa de Fato de hoje nós vamos entrevistar o senador Ronaldo Caiado, que é líder do Democratas no Senado Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio móvel e para essa conversa vai participar a jornalista Iva Veloso. Nós paramos o nosso estúdio móvel diante do Congresso Nacional, que é o palco, cenário do trabalho do senador. E que também foi aqui explanado o palco de uma grande manifestação nesse domingo, que reuniu cerca de 25 mil pessoas só em Brasília, quase um milhão em todo o país. O senhor acha que essa manifestação vai ser ouvida dessa vez? Quer dizer, esse povo que foi à rua pediu impeachment da presidente. O senhor acha possível? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse espaço e dizer que acredito. Acredito por quê? Porque eu acompanhei desde a primeira manifestação. Eu estava na Avenida Paulista no 5 de março, depois no 6 de abril, agora no 16 de agosto. E se nós buscarmos, tá certo, os acontecimentos políticos, toda a trajetória da implantação da República, depois das diretas já, depois de todos os problemas da cassação do Collor, nós nunca tivemos algo que permanecesse com tamanha assiduidade, frequência, por parte da população brasileira, quando este momento político nós estamos vivendo. É uma realidade. Agora nós temos um outro momento, um momento mais preocupante. Além da indignação, além das denúncias sucessivas de corrupção, nós notamos que as pessoas, ou seja, estão sentindo a crise. A crise chegou na casa das pessoas. Não é aquela tese que... Quer dizer, é a inflação, é a economia, é o salário corroído. Isso tudo, mas o cidadão está vivendo isso. Não é aquela tese hipotética. Não. Hoje, você tem um cidadão desempregado, aquele que está com seguro desemprego não sabe quando acabar o seguro desemprego, como ele vai manter o seu dia a dia. É o jovem que não teve o FIES, está certo? É a situação hoje da insegurança generalizada no país, na falta de investimento, o empresário também retraído. Então, você criou uma situação de anestesia no país. E essa anestesia provocando graves consequências para a população brasileira. O senhor acha que a simples saída da presidente Dilma vai resolver os problemas? Não. Olha, não seria tão simplista para dizer que é a simples saída da presidência. Mas eu diria que se nós analisarmos bem, qual é o fato maior da crise? Nós temos uma economia no mundo que é crescente. O mundo vai crescer 3,5%. A previsão do Brasil é ter um PIB negativo de 3%. Negativo. A previsão de ontem é que nós já vamos ter 2016 com um PIB negativo de 0,15%. Olha, nós estamos falando em 2016. Qual é o fator grave que nós estamos vivendo? É exatamente a falta da confiança no projeto de governo. Não existe. Se nós mudarmos a figura da presidente da república com alguém que venha para o debate com a sociedade, antecipando um processo eleitoral, dizendo os cortes que tem que promover, dizendo aquilo que deverá fazer, dando um bom exemplo para o próprio presidente da república, você pode ter certeza que o cidadão vai dizer, olha, agora sim, eu vou dar a minha cota. E quem é esse? Porque até agora não apareceu uma alternativa. Porque essa alternativa não pode ser vinda da cúpula dos partidos. Ela não pode ser, ela não pode chegar por intermédio de acomodações, acertos, conchalos. Como surgiu a tal da agenda Brasil? Reúne-se no palácio, vai ali na casa do presidente do Senado, chama um mais dois ou três ali, que são de maiores partidos. Ou vamos, manda alguém redigir um texto, está aqui uma agenda que nós vamos... Essas coisas não funcionam. Senador, mas a crítica que se faz é que a oposição não está unida em torno de algum projeto. Quer dizer, alguns defendem o impeachment, outros defendem a renúncia, outros defendem eleição geral imediata, outros acham que não, que tem que esperar os três anos. Qual é a proposta? Mas eu concordo com você. Concordo plenamente com você. Se as oposições estivessem unidas, esse processo já tinha avançado muito mais. Então, nós não temos que tratar aqui do assunto pessoal. Nós não temos que fulanizar essa crise. Nós temos que tratar essa crise como sendo uma crise de intensidade grave e que ela está cada vez mais deteriorando a situação política e econômica do país por um motivo só. Falta de uma decisão política. Então, isso aí só tem uma maneira de você fazer com que aconteça, que é antecipando as eleições. A Constituição prevê, no caso do impeachment, da renúncia, que o vice assuma. E o vice precisaria desse apoio, de uma certa forma. De que forma o senhor acha que teria essa condição de se antecipar as eleições? Bom, então vamos lá. Constitucionalmente falando, lógico. Lógico, lógico. E nós estamos aqui dentro de regras constitucionais. Sobre a lei de responsabilidade fiscal, a Câmara dos Deputados não precisa mais da aprovação e nem da deliberação no Tribunal de Contas da União. Por quê? Ora, nós sabemos que o governante, o presidente da República, ele tem direito a arcar com despesas daquilo que são os créditos orçamentários e os créditos adicionais. Esses créditos adicionais, apenas o extraordinário, em caso de guerra, comoção, calamidade pública, ele pode vir por medida provisória. Os outros gastos do governo, que o governo deseja acrescer, chamados créditos especiais, esse crédito especial tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. A presidência da República não pode baixar um decreto e mandar com que isso seja gasto, esse dinheiro. A assinatura do decreto da presidência da República, um crédito especial, é inconstitucional e ilegal pela lei de responsabilidade fiscal e pela Constituição brasileira. Pronto. Ela cometeu o crime de responsabilidade fiscal. Então, nós precisamos do TCU. Segundo lugar, o TSE. Se não precisa do TCU, o próprio Congresso pode apresentar um projeto pedindo impeachment, é isso? Exato. O senhor, por exemplo. A abertura do processo. O senhor, por exemplo, pode pedir. Não é um cidadão brasileiro. Qualquer um. O senhor vai pedir? Isso é uma decisão partidária. Certo? E o partido vai pedir? Na figura de senador da República, cabe a mim exatamente ter um comportamento que seja a decisão do partido. É uma matéria que nós avaliaremos e é que eu defenderei. Agora, você sabe que você nunca é o voto dominante. O TSE, nós esperamos que o FUCS devolva o processo. Com essas duas situações... Mas ele tem o tempo que ele quiser também para devolver, não é? Sim. Existe, entre aspas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde, está certo, o doente está com 40 graus de febre. Não é? E se você não aplicar rapidamente o antitérmico, ele vai entrar em fase de convulsão. O sentimento da sociedade é vendo que realmente o problema chegou na sua casa. É vendo que ela não tem como pagar a conta de luz, não tem como pagar hoje os funcionários, que já demitiu o que pôde demitir. Esta é uma situação real. O senhor acha que as oposições estão sabendo aproveitar esse momento? Não. Não. Por quê? Não. Porque existe aquilo que você citou. Eu concordo com você. Existe exatamente uma divergência em que, neste momento, a crise política não pode ser discutida, fulanizada. Tendo novas eleições, o senhor é candidato a presidente? Não, não. Eu estava dizendo no início aqui, a fulanização é que leva ao desentendimento. São regras. Cada partido vai decidir, caso tenha uma nova eleição. Cada partido vai dizer, olha, nós temos os quadros, nós queremos que haja a participação dele no processo de campanha eleitoral. Não. Nós podemos fazer uma aliança desde o primeiro turno. Esse é um processo que, você sabe, a construção disso, aí sim. Esta é a hora da sociedade acreditar nos partidos políticos e nas executivas dos partidos. Esta é a hora de dar credibilidade aos partidos para que eles possam construir as alternativas das candidaturas. Agora, não a cúpula partidária se achar no direito que deve dizer quem vai ser o autor do projeto de coalizão. Essa coalizão, ela tem que vir pelo voto. Ela não tem que vir pela corda aqui dentro do Brasil. Essa coalizão, ela é totalmente frágil e a base dela é construída na areia. Não é realmente sobre uma base concreta. Senadora, vamos continuar acompanhando o desenrolar desse... Eu estou chamando de uma novela política, porque a cada semana nós temos uma novidade cheia de emoções. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua presença aqui no nosso estúdio móvel. Também gostaria de agradecer a participação dessa entrevista da jornalista Eva Veloso. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. E não se esqueça, seja bem informado, seja Fato Online.